Por que será que relacionar-se é tão desafiador neste planeta? Por que as estruturas de uma amizade são tão desafiantes quando um diverge do outro? Por que é tão desafiante você vibrar pela felicidade da outra pessoa quando você não está experienciando naquele momento a felicidade? Por que talvez, às vezes, é desafiador você querer o bem, desejar que o outro seja muito feliz de coração quando, na realidade, você está em um movimento de introspecção, da melancolia e tantas estruturas afins? Caríssimos, seja feliz por você. Seja feliz e vibre essa felicidade. Para quem quer que esteja ao seu lado, quer seja um relacionamento amoroso, amizade, familiar, ou quaisquer outras estruturas, sintam aquela vibração e não encontre espaço e não encontre espaço para qualquer divergência a ponto de desestruturar a sua paz. A paz é sua. Você entrega ao outro, você entregar ao outro a sua paz é de sua responsabilidade. O outro não tira a sua paz. Você simplesmente permite que a sua paz saia e seja roubada pelo outro. Tomar conta da sua paz é de extrema valia, necessidade e importância. Toma conta da sua paz. A sua paz. Se o outro está em um devaneio comportamental, caríssimos, cale-se, silencie. Se o outro quer te vencer, aumentando o timbre da voz, silencie, cale-se. Pois ali, a outra pessoa está te convidando para uma batalha. A outra pessoa está te convidando para uma disputa, uma batalha e não uma estruturação harmônica da fala. Quando vocês estiverem deparados no seu ambiente de trabalho, no ambiente familiar, silencie, caríssimos. Silencie. Recolham-se para evitar que a sua paz ela rapidamente escoe das suas mãos e vá para o colo da outra pessoa, aprisionador da sua paz. Esteja atento. Estar atento não é aprisionar a sua paz, é entender quais são os mecanismos que você segue o fluxo em paz. Quanto mais você vai se conhecendo, quanto mais os campos energéticos e espirituais vão sendo associados a você, para te auxiliar nesta paz, menos você vai percebendo que a sua paz vai saindo das suas narinas, do seu ouvido, dos seus olhos, da sua fala, do seu movimento corporal em relação a outra pessoa. Muitas vezes, caríssimos, dentro dessa jornada das estruturações do autoconhecimento espiritual, a paz é o estandarte que vocês devem lutar todos os dias. A paz. A paz. A paz. A paz. Pela paz. A paz. Muitas vezes, as batalhas ocorrem principalmente atraindo espíritos em vibrações completamente zombeteiras de desordem que querem estimular ainda mais a bagunça e então cabe a você tomar as rédeas da sua jornada, recolher-se e poder entender o que aquela vibração está trazendo para você batendo a sua porta. Aquela vibração está batendo a sua porta. E então você tem a escolha de abrir a porta ou de você entrar num estado de prece, entrar em um estado reflexivo e se porventura, caríssimos, for necessário pedir desculpas, peça desculpas. Não há mal algum em você pedir desculpas em que você percebe que este movimento é algo necessário para que você se liberte daquele fato, daquela pessoa, daquela situação em específico. Peça desculpas. Se porventura você se excedeu, se porventura você foi uma ponte, foi um veículo de falar coisas que talvez você tenha se arrependido. Mas então, diante dos mestres diversos que existem, cruzam todos os dias, a cada instante na sua jornada, como você pode proceder de uma maneira melhor? Como diante do ocorrido você pode fazer ainda mais? Como diante de processos obsessivos, depois de um tratamento espiritual, como você pode vibrar de uma maneira melhor, mais amadurecida, a ponto de que tais obsessores não te enxerguem e não te encontrem mais? o que talvez faz com que os processos de vampirizações espirituais, energéticas, perdurem? Talvez seja a autorresponsabilidade do médium que não está sendo colocada em prática também, pois as reformas íntimas, elas devem ocorrer sem prazo determinado, sem prazo para o término. Todos os dias vocês são convidados caríssimos e bafejados por sinais da espiritualidade, por mensagens, por oportunidades infinitas a serem melhores dentro das estruturações do circuncionar consigo, com o outro, um plano divino. Observe em um exercício em quais momentos você se reporta a Deus, quais os momentos em que você dialoga com Deus e quais são as falas dentro deste diálogo. Se você se perceber dialogando com Deus somente quando as coisas estão saindo do trilho, observe quem é Deus efetivamente dentro dessa sua estruturação de vida. É aquele que somente funciona como um bombeiro que chega somente para apaziguar um fogo, um incêndio e logo depois quando as coisas estão resolvidas, estão bem, Deus é colocado dentro de uma gaveta. Não é à toa que sempre colocamos à disposição de vocês, caríssimos, façam suas orações diárias, caríssimos, acordem rezando, durmam rezando, no mínimo, para que o estado de prece ao longo do dia seja muito mais vigilante, pois a mente em distonia com a consciência provoca inclusive alguns campos que parecem como se fossem muralhas, impedindo que a consciência entre em sintonia com a mente, consequentemente coloque o seu corpo em movimento para honrar o seu espírito. É tão caricioso. dentro desta reforma íntima, todos os tratamentos espirituais, formas de se conectar ao plano divino, todas as formas são majestosas, todas as honrarias, lembrando que os diálogos diretos precisam ser observados para que você não esteja colocando Deus talvez como um amuleta, como alguém que tenha a obrigação de resolver os seus problemas, quando na realidade poderia se colocar de uma maneira mais fluida e leve como uma força energética que pode te auxiliar a atravessar a ponte, mas quem vai atravessar a ponte é você, com os seus pés, com a sua mente, com a sua consciência. Deus estará guiando você, Deus estará te dando todos os impulsos, mas sem negociadas, e com a verdade efetivamente da intenção do que são as equipes espirituais para você. de 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 Legenda Adriana Zanotto